A quinta aparição, dia 13 de setembro de 1917, então Nossa Senhora diz para as crianças nessa aparição, continuem a rezar o Deus, para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Por quê? Porque seria então a última aparição, a sexta, né? Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que dure mais com a corda. É o silício, né? Trazei-a só durante o dia. Olha, as crianças usavam um silício, é uma espécie de uma corda cheia de pontinhas para fazer sacrifício. Ela diz, não usem de noite, mas usem de dia. Olha, gente, só pediu para as crianças fazerem sacrifício. E outra coisa que bate muito nas aparições, rezem o Deus para que haja paz no mundo, conversão dos pecadores. Nossa Senhora não trouxe nada de novo. Aliás, nenhuma aparição de Nossa Senhora, ela não traz nada de novo em termos de doutrina, porque a Igreja sabe que não tem mais nada de novo para ser revelado em termos de doutrina. O que Nossa Senhora vem fazer é estimular a gente a viver o que o Evangelho já ensina. O que Jesus disse? O reino de Deus está próximo, crede no Evangelho e faça a penitência. A gente diz isso, né? Vamos lá, pode passar. A gente diz, né?